Boa tarde meus irmãos, essa pomba aí, a filha dela foi quarto lugar de corrida, é designada minha de ponta a ponta, esse pombo aqui é um bricu com estassar e tem jantz holandês, resumindo, eu botei esse pombo aí para poder segurar os dois ovos que são consanguíneo goldenai, certo? Já esse, essa pomba aqui é uma pomba muito boa de Paulo Claudio, foi muito bem comigo, porém bateu na linha de piapa, aí separei a pomba para cruza, esse pombo aqui ó, meio escuro, mas é um pombo de Edmar, então joguei os dois ovos de cima para eles pegar e cuidar, entendeu? Depois eu tiro o filho deles, esse pombo é muito bom, a irmã dele foi anilha de ouro na mão de Edmar, esse pombo aqui ó, também é bricu com estassar, com a pomba de Edmar, o macho, que é vencer primo do pombo lá do columbódromo, e essa pomba aí é uma pomba que eu peguei com o Paulo Croldio emprestado, inclusive os filhos dele estavam no derby, uma anilha verde é designada minha, de ponta a ponta, não tiro de designado não, porque semana retrasada foi a primeira pomba minha chegar, agora foi a oitava pomba e fechando designado, então é uma pomba muito boa repetir o casal, pra ver, porque deu certo, filhote voando novinho, essa pomba aqui em cima é de Edmar, é filha do crarinho, que ele ganhou a entrada aqui em Campos, melhor pombo, e esse aqui é o meu gastão, que muita gente conhece ele no vídeo aí no youtube, que o Diego fez, gosto muito dos filhos dele, inclusive a filha dele é designada minha, eu não tiro pra ninguém ver, até os netos. Esse pombo aqui é do Centro Criação Tavim, é um Creribolt, que o parente dele foi 9º lugar no campeonato mundial na Argentina, essa pomba aqui é sobrinha daquele pombo, essa pomba é uma Gastão, é neta do Gastão Velho, filho de uma pomba muito boa que eu tive que ir a 652. Essa anilha vermelha é irmã da pomba de Edmar, que ganhou quatro anilhas de ouro, a mãe dela voou 11 prova, 11 marcação, dispensa comentário, esse aqui é o casal, que foi botado lá no columbódomo beneficente de Elias, e esse pombo é o pombo de Betão, que tem vários sangue na raça dele, tem Gastão, tem Pipa, tem tudo, é um pombo excepcional, gostei muito do casal. Esse pombo aqui é um Gastão, é irmão do outro, por parte de mãe. Esse pombo foi meu terceiro pombo chegar em uma prova de 830 km. Aquela pomba lá foi a primeira pomba a chegar. O filho desse casal estava voando na Copa de Fundo aqui, com oitavo lugar de corrida e décimo segundo de corrida. Na última prova, infelizmente, eu perdi, mas gostei muito, porque de meio fundo fundo e fundo, marcaram muito bem. E sem contar que ela foi a primeira pomba minha a chegar de Lerner, é uma Jance, filho do Jance consanguíneo. Essa pomba aqui, ó, é uma pomba Patrick Felipe, é de Paulo. Essa pomba voou muito bem na casa dele, inclusive com o primeiro e um segundo lugar, no campeonato geral, aí deram o tiro de chumbinho na pomba. Ele não utilizou a pomba, infelizmente. E esse pombo aqui é irmão de... de uma pomba de Júnior do Grêmio, que ele ganhou duas anilhas com dois irmãos, ó, na copinha, entendeu? Inclusive, até o pombo ganhou anilha com... sem rabo, pombo cotó. Então, esse pombo é de Edmar Barros. Tirei os dois filhos deles pro derby. Resumindo, foi a primeira pomba minha a chegar e o Machim tá no campeonato agora geral. Tá brigando, tá aí no campeonato oficial. Vamos ver como é que é. Essa pigaça é uma pigaça velha de Edmar. A mãe dela é 2001. É uma pomba excepcional de Edmar. Por exemplo, ele fez até com sanguinidade lá, pra tirar um filho pra cruz. E esse pombo aí, só no sangue dele, tem dez anilhas. Então, eu acho que tá de bom tamanho, dispensa comentário. Esse casal aí, ó, o lilás, é um pombo romário legítimo de Jefferson Willian. E essa pomba é uma jance de Edmar. Eu tirei um filho só do casal e botei pro derby. Só pra vocês terem ideia, voando sem guia. Ela na primeira prova, ela foi a primeira pomba minha a chegar e na segunda prova, foi a segunda pomba a chegar. Então, quer dizer, de uma prova de quinhentos e dez quilômetros. Esse pombo aqui, o macho, o escama, é um pombo consanguíneo de Paulo Claudio. Excepcional. O filho dele é muito bom, tá voando comigo aqui. Inclusive com essa pomba. Que é irmã da pomba que voou onze vezes, onze marcação, duas anilhas de ouro. E, detalhe, é tia da pomba do columbódromo beneficente. E as duas sobrinhas dela ganharam quatro anilhas, três de ouro e uma de prata. E aqui é uma quibelinha velha de Edmar, que é essa macotada. Entendeu? E o de cá é um break boy, filho do break boy velho. Que, inclusive, Edmar teve um columbódromo aí fora aí. Que Edmar ganhou também a entrada. O irmão desse pombo aí. Aqui embaixo aqui, esse pombo também é um quibelinha. Neto da quinhentos e treze de Mauro Zuinha. E essa pomba azul aí é uma jance. Dois mil e sete. A filha dela tá voando comigo. Filhotona. Pra vocês terem ideia. Que, é... Não tem o que falar. Dispenso o comentário. Muito boa pomba. Gostei muito. Aí, agora, eu troquei o casal pra poder ver ela com quibelinha. Pra ver se o sangue tá nela. Ou no pombo que eu cruzei, que foi aquele pombo lá embaixo, lá, que é bricu com estaçá. E tem jance holandês. Essa pomba aqui, também tem bricu com estaçá. Só que a mãe dela é uma jance holandesa. Junto com o gastão, ó. E o daqui é o Golden Eye. O filhotinho dele, com dois meses, praticamente, ele voou cinquenta quilômetros. Com três meses, voou cento e cinquenta quilômetros. Então, eu acho que tá bom demais. Agora, eu desfiz o casal, que ele tava casado com essa pomba aqui de cima aqui. Agora, eu desfiz o casal pra poder ver o qual é. E aqui em cima, essa pomba aqui, ó. Ela é filha dessa macotada aqui, de Edmar Barros. Essa pomba é muito boa. Gosto muito dela. A filha dela voou com Edmar, faltando quatro pernas pra cair, quinhentos e dez quilômetros. E esse pomba é um Itamaraju. Entendeu? E tá voando comigo. Inclusive, o casal. Eu fiz o casal. E tô adorando. Adorando mesmo. Mas, graças a Deus, estamos aí, ó. E ainda falta eu terminar de botar os casais aqui, aqui, aqui e aqui, ó. E uma boa tarde pra todos.